Quando eu tive o relacionamento, que eu falei que ele falou assim, você não canta. Você se apagou, né? É, tipo assim, a saúde mental foi pro lixo. Quantos anos você tinha? Eu comecei a namorar, eu tinha 19. Até? Até, eu fiquei 8 anos. Nossa, entendi. Bem corna, fui corna várias vezes. Meu pai, sei lá. Não foi, gente, não foi uma. E assim, de eu ficar sabendo terminar e depois voltar. Tipo, eu perdoar e acontecer de novo. Várias e várias. Eu fui corna no meu primeiro dia de namoro, inclusive. Eu saí pra comprar um McDonald's. Ele foi lá pro... Pra garagem com a menina. Hã? Garagem onde? Tipo, pra garagem. Tipo, a gente tava numa casa. Aí ele foi na garagem enquanto eu fui no McDonald's. Ah, ele te pediu namoro? É, ele me pediu namoro um dia antes. Aí no dia seguinte teve um churrasco. Aí ele foi na garagem, transou com a menina. Enquanto eu falava no McDonald's comprando lanche. Pra ele? Eu fiquei sabendo anos e anos depois. Tipo, 4 anos depois. Você tava trazendo lanche pra ele também? Pra mim, pra ele, pra todo mundo. Era uma menina que tava lá. Tipo, no churrasco. Tipo, não sei quem é. Tipo, xis. Gente do céu. Nossa, eu já passei várias. Tipo assim, de levar a mulher em casa. E aí eu ficar sabendo depois. Porque a moça que trabalhava lá contou pra uma colega minha. E aí me contou, tipo, muita. E aí tinha muita que eu não acreditava. Aí eu prometi pra mim. Falei assim, a próxima que eu ficar sabendo. Aí eu fiquei sabendo. E eu não tinha tempo. Porque além de tudo passava pra não. A gente não quer acreditar. Fala, não. A gente tá tão cega também. Acho que quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente fica... Eu falo isso pra todo mundo. Tipo, se eu tenho uma amiga que tá em relacionamento abusivo. E eu fico, cara. Eu falo, falo, falo. Mas eu tenho certeza que não vai. Você só vai quando você mesmo entender. Não adianta o pessoal falar. Olha, você tá num relacionamento abusivo. Mas eu falo. Eu também falo. Você é da chata que às vezes eu perco a amiga. Mas falo. Eu falo. Eu falo assim. Então, você tá num relacionamento abusivo. Inclusive, ele tava te traindo. Sabe aquele... Ai, não vou contar. Porque ela não vai voltar. Eu conto mesmo. Volto se quiser. Mas eu vou contar. E eu falo. Eu falo até pro Drake. Não deixa ver amigo seu fazendo nada, não. Eu conto mesmo. Tô nem aí. Eu também. Não conheço nem a mulher. Eu vou lá e conto. Eu também. Só, querida. Ontem ele tava fazendo isso aqui. Eu sou dessa. Já arrumei barraco. Depois te conto. Nossa, o nome que tá rolando aí, inclusive. Cheguei na festa. Cheguei na festa. Tava o cara com a outra segurando a bolsa da outra ainda. Nossa. Minha amiga em casa, cuidando dos filhos. Eu já filmei. Conta agora. Deu? Ai. Ai, o processo, velho. Nossa, que susto. Não deu pra escutar, né? Vocês escutaram aí? Eu escutei só um sussurro. Ah, tá. É. O quê? Cheguei já do lado da menina e falei, cadê a fulana? Nossa. Assim, ó. E fez o que? A cara de sussurro. Óbvio, né? Tá em casa. Falou assim. Virei as costas e peguei o celular. Amiga. Eu acho que eu tava nesse rolê. Eu tava nesse rolê, eu acho. Eu acho que era um rolê de... Gente, eu quero saber quem é. Black, assim. Uma festa meio... Tipo, várias tendas, assim, num lugar no centro, eu acho. Nos trilhos. Ah, que era num trem. É. É. De nada num trem. Falei alguma coisa? Não é. Eu tô pensando que é. A gente fica assim, né? Perdão. Falei alguma mulher. Eu vou cheirar. Mas aí voltou depois, né? É. Agora terminou de novo. Eu já... Eu entrei na balada, o menino tava beijando o outro, eu saí filmando, assim, com um flash na cara dele. Falei, surpresa. Aí ele olhou a sombra minha e falei, tô mandando pra ela agora. Aí ele veio tentar pegar o celular na minha mão. Mentira. Falei, ah, colega. Uma vez, o cara... Eu tô escutando um grito, eu tô viajando com uma amiga minha. Oxi. Escutando um grito no quarto, na hora que eu abro a porta, o cara foi pra bater em cima. Menino. O quê? Ele foi pra meter a mão nela. Eu entrei no meio. Eu falei, mete a mão em mim agora, você vai ver, eu vou te arrebentar. Meu Deus do céu. Falei, você não toca na minha amiga que eu te arrebento. Não, mas... Aí ele foi pra trás, assim, ele, não, desculpa. Eu falei, vou chamar a polícia, pode sair. Meu Deus do céu, gente. É muito... É... Como fala? É mais comum, não é normal, mas é mais comum do que a gente imagina. E... Nossa, eu acho... Eu fico, assim, feliz que cada vez mais as pessoas estão falando. Estão contando e tem que expor mesmo. Eu sou a favor, porque às vezes você fala, ai, não vou expor, porque coitado, vai acabar com a vida do cara. E ele tá acabando com a sua, você não tá fazendo nada. E ele acabou com a sua há muito tempo. É? E eu... Nossa. Não tem que falar nome, é só falar o que aconteceu também. Não gosto nem de falar, mas eu fico puta. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. É, eu nunca... Eu nunca apanhei, assim. Não, glória a Deus, né? É, graças a Deus, né? Não, Deus me lia, eu nunca apanhei, assim. É, não, é porque eu já vi muita, tipo, história da galera que apanhou mesmo, né? Nossa Senhora. Tipo... É um cuspe na cara, sabia? Nossa, amiga, não. Jura por Deus. O que que você fez, viu? Eu não fiz nada. Nossa, na hora não dá, né? Você dá uma travada. Eu não sabia disso, Bruna. Cuspida e tudo na cara, amor. Caraca. Babados. O que que era no reality show que não podia ter agressão? Quem é pra gente rodar uma na cara do show? Ah, amiga, tô chocada. Aquelas adotando o nome da pessoa. Não, a gente resolve rapidinho. O Drake vai conhecer. Ai, meu Deus. Alexandre. Próxima. O Alexandre, né? Vamos falar Drake. Você vai falar Drake agora? O Alexandre.